Olá, meus amigos. Tem uma semana que a sociedade capixaba vive o terror de não ter em suas ruas o policiamento. Isso tudo em função de um movimento ilegal, irresponsável e covarde, independente de quais sejam as suas motivações, as suas reivindicações. Sobre isso eu queria só enfatizar dois pontos. O primeiro é que o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo está solidário aos agentes públicos que tentam, a qualquer custo, chegar a um denominador comum, a um fim dessa negociação que se estende com o sofrimento da população capixaba, para que os policiais retornem às suas ruas e para que nós possamos voltar a ter a vida que sempre tivemos aqui, uma vida de tranquilidade e cada um cuidando daquilo que é importante. Mas o segundo aspecto é que eu tenho visto alguns profissionais de contabilidade oferecendo serviços pro bono para as empresas que tiveram perdas materiais. Olha, meus amigos, diretamente para vocês que eu falo, é de supor que todas as empresas, mesmo prejudicadas pelo terrorismo pelo qual nós passamos, elas possuem já profissionais de contabilidade que são de sua confiança. Então eu queria dizer para vocês que, se vocês querem demonstrar generosidade, por favor, façam isso com seus colegas que também foram afetados pela crise, tendo que interromper suas atividades. Sejam generosos que muitas vezes alguns colegas estão sem conseguir cumprir prazos. Então, dirija o seu colega do seu lado ao profissional de contabilidade e demonstre a sua generosidade com um irmão nosso, que também vai gostar muito da sua ajuda. Mas não se direcione diretamente para o cliente dos outros, porque isso me parece uma atitude antiética e passível de fiscalização por parte desse Conselho. E nós não abriremos mão de seguir adiante em todas as denúncias que assim chegarem. Muito obrigado, espero em Deus que nós consigamos superar essa crise e continuar em frente, porque o que nós queremos é o melhor para o Espírito Santo.